Semana passada, um acontecimento expôs algo que é até bem corriqueiro aqui no canal do 6º round. Peço perdão a vocês por isso, que é eu estar equivocado. Isso porque Dana White confirmou que o plano é ter José Aldo Jr. vs. Henry Cerrudo como o prato principal do UFC 250, pay-per-view anual brasileiro, a ser realizado na cidade de São Paulo no mês de maio. Havia dito aqui que a relutância pública do presidente da empresa em dar o title shot ao Yoel Romero contra o Israel Adesanya era um indício claro de desconforto em premiar com o title shot alguém vindo de duas derrotas consecutivas. E que por ter se dobrado nessa questão, ele dificilmente dobraria a aposta, transformaria a exceção em regra em questão de meses. Mas não. Rasga-se os rankings e os resultados esportivos que, controversos ou não, fazem parte do arcabouço de regras às quais o evento está subordinado. E voilà! José Aldo e Yoel Romero têm chances relevantes de serem campeões do mundo nos próximos meses. E como, na minha opinião, estilos fazem lutas e é tudo uma questão de encaixe de jogo, acho que o destino sorriu para o brasileiro. Vejam, Aldo tem a melhor defesa de quedas da história da categoria de cima. E isso quer dizer três coisas. A primeira mais óbvia é que a categoria é de cima, ou seja, Aldo é consideravelmente maior e mais pesado do que Serrudo. São 15 centímetros a mais de envergadura e no dia da luta, provavelmente, uns bons 5 quilos de vantagem também. Número 2. Aldo é historicamente muito difícil de ser posto para baixo e praticamente impossível de ser mantido no solo. Ainda mais por alguém que não tem tanto tempo de jiu-jitsu assim para embalá-lo. Nos últimos 11 anos, ou 23 lutas, o produto da Nova União nunca, jamais perdeu via grappling. Ou seja, por alguém que tenha posto ele para baixo de novo e de novo, o mantido lá ou o finalizado. Nesse período, todas as suas derrotas, sem exceção, foram em pé. E, consequentemente, número 3. Todos esses são indícios muito ruins para um cara que foi campeão olímpico de wrestling. E que, por mais que tenha progredido bastante nos últimos anos em vários setores, esse ainda é o seu ponto forte, o seu feijão com arroz. E uma vez em pé, é incontestável que o casamento não é dos melhores para o Serrudo. Por causa de um fator muito simples, o tempo. Aldo tem pelo menos 16 anos de Muay Thai, Kickboxing e Boxing. E Serrudo, na melhor das hipóteses, tem metade disso. E, como eu já disse, tem alcance bem inferior. Só abrindo um parênteses aqui, acho que, dessa vez, os low kicks, os chutes baixos, não voltarão. Porque seria até natural o Aldo ficar melindrado que o Serrudo cate sua perna e o derrube. E o caminho para o CCC me parece bem claro. É trabalho, constante e ininterrupto. Encurtar a distância, abafar, tentar dominar as ações no clinch, fazer muito aquele dirty boxing, boxe sujo. Especialidade dos wrestlers do passado, como o Randy Kutu, Dan Henderson, entre outros. Se bobear, conquistar umas quedas, que é sempre bom para pontuação. Mas o mais importante é não parar. Isso na expectativa que um adversário com quilometragem muito superior e ainda supostamente drenado pelo corte de peso, não suporte o ritmo e tem uma grande queda de rendimento. Foi mais ou menos o que ele fez com o Marlon Moraes. Tomou uma piaba do brasileiro no primeiro round, mas a partir daí, o brasileiro caiu. Mas aí tem dois pontos a serem analisados. Número 1, Aldo se prepara para lutas de 5 rounds e está acostumado com a pressão de disputar cinturões há mais de uma década. Se tem alguém preparado para o longo prazo, é ele. É bem provável que ele deixe a adrenalina da oportunidade o consumir e morra no segundo round, como provavelmente aconteceu com o Marlon. E 2, eu marquei a apertada vitória do Marlon contra o Aldo, mas fiquei também com a clara impressão que o corte de peso não teve nada a ver com o revés, ou pelo menos não o explicou. Pelo contrário, o Aldo absorveu o melhor chute alto na cabeça do Marlon nos primeiros segundos de luta e não caiu. Na sequência, foi um bully, o agressor o tempo inteiro e não caiu de rendimento. Achei, inclusive, que ele encontrou a divisão certa para ser competitivo nesses últimos anos da sua carreira. Soma-se isso tudo ao fato de que a luta será em solo brasileiro, ou seja, além de ter todo o apoio da torcida durante toda a semana e no dia da luta na arena, o Aldo não vai ter que encarar 14 horas de voo no meio de um corte de peso complicado, delicado. Em uma horinha de voo, ele faz a ponte aérea do Rio para São Paulo e está tudo certo. Claro, se tem alguém que não pode ser subestimado, é um campeão olímpico e duplo campeão do UFC. Serrudo é um fora de série, um fenômeno, principalmente do ponto de vista mental. Mas por todos esses fatores, principalmente pelo encaixe técnico, eu diria que o brasileiro, que é só alguns meses mais velho, também é o favorito, apesar de ser o desafiante. Talvez aí 60, 40 Aldo, na minha opinião. E olha como é a vida, como o mundo gira. Quem há alguns anos diria que o Aldo migraria para baixo, não para cima, estrearia com derrota e poucos meses depois teria a chance clara de vestir o cinturão do mundo. Vocês sabem que eu não fui tão a favor assim desse casamento Se eu tivesse com a caneta na mão, ele não teria acontecido. Mas confesso que estou um pouco animado e, além disso, entendo que é mérito do Aldo estar nessa posição. E não me refiro apenas a mérito comercial. Afinal, ter sido o primeiro e o maior campeão peso-pena da história da companhia, também é mérito esportivo. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esse casamento? Acham que o Serrudo é favorito? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Edmund Shabazzin, o novo fenômeno, a joia, que com 22 anos já vai enfrentar o seu primeiro top 10 como peso médio. Vocês conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Muito obrigado pela companhia de sempre. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.